Lábios bonitos e hidratados são o desejo de nós mulheres, né? Até o batom fica melhor quando a boca está mais bonita. Mas o que fazer quando a gente está com os lábios ressecados, aquelas pelinhas soltando, deixando aquele aspecto feio, hein? A hidratação labial pode ser uma importante aliada para resolver esse problema. Famosas com lábios super hidratados. Bruna Marquezine, Anitta, Sabrina Sato e muitas outras têm um bocão de dar inveja. Mas qual o segredo? As celebridades são adeptas da hidratação labial, procedimento que proporciona vários benefícios aos lábios. Fazer uma regeneração nos seus lábios. Ajuda nesse ressecamento que dá, nesses víciozinhos que vai ficando o lábio mais enrugadinho. Devolve o colágeno, vai devolvendo o colágeno também. E é uma hidratação, né? Então vai devolver ali, estimular a água ali, a necessidade de lembrar a gente também de estar a todo momento hidratando o lábio. A hidratação é um tratamento que precisa ser feito por profissional especializado. No procedimento são utilizados materiais descartáveis. A famosa caneta usada na hidratação é esterilizada antes do tratamento minimamente invasivo, o que garante um procedimento indolor. Mínimas pessoas sentem uma sensibilidade, mas não é pra doer. É pra ser uma coisa mais superficial mesmo. Enquanto eu ouvi a milca, eu lembrei que eu tenho umas pelezinhas aqui no meu lábio que me incomodam. Às vezes eu fico até mordendo e tirando com a unha, não pode, né? Não pode, não. Então, gente, eu pensei o seguinte, vamos fazer o procedimento? Vamos. Então, agora, vou me preparar pra ser aqui, ó, a modelo, mas também a cliente da milca, que ela vai fazer o procedimento pra vocês depois me verem assim com a boca mais bonita na TV, tá certo? Depois de higienizada, a boca é esfoliada pra tirar todas as substâncias que causam o aspecto ressecado dos lábios. Esse aqui é o equipamento que eu vou usar pra estar implantando o produto nela, é o Dermapen, se chama Dermapen. Tem várias marcas no mercado também. O procedimento é feito entre 30 e 40 minutos. Todas as pessoas podem fazer, inclusive os homens. O ideal é fazer pelo menos mais duas sessões, no intervalo de 15 a 20 dias, para que os lábios fiquem ainda mais bonitos. A durabilidade do tratamento é de três meses. Agora eu vou finalizar com essa boquinha aqui, ó, que é um agrado pra ela, que é acalmante também. O produto penetrar melhor também. Tratamento finalizado, agora é só cuidar. Milko orienta a usar um gloss com ácido hialurônico pelo menos três vezes por dia, durante sete dias seguidos. Como esse microagulhamento, ele é na primeira camadinha ali, então não tem essa... Não é tão profundo assim, mas mesmo assim ele acontece esse processo. Ele escama um pouquinho o lábio, alguns lábios ficam um pouquinho mais secos na primeira semana, mas depois disso já vai também melhorando, já vai ficando com mais... com aspectos de mais vida no lábio, né? Dá um efeito de volume por 24 horas, depois acaba saindo, mas em algumas pessoas ficam por mais tempo. Depende muito de pessoa pra pessoa. E olha só, como disse a Milka, não dói nada, é super rápido, com certeza renova, regenera, deixa os seus lábios mais bonitos. E olha só, como disse a Milka, não dói nada, é super rápido, 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 é super